Uma das maiores redes de ensino à distância do Brasil inaugura sua nova sede em Juiz de Fora e você confere tudo sobre a inauguração da Unopar logo após a vinheta. Com 40 anos de tradição, a Unopar já formou mais de 300 mil alunos e desde 2009 a Unopar está em Juiz de Fora com mais de 30 cursos à distância e 100 presenciais. Qual é o diferencial dessa instituição que faz tanto sucesso que é a Unopar? As suas aulas acontecem uma vez por semana nesse nosso polo aqui hoje, que estamos inaugurando. Já temos hoje cerca de mil alunos que já tem essa flexibilidade de tempo, de horário para vir estudar. Nós temos cursos hoje superior a partir de R$ 149. Então você vê que é uma qualidade unida também a uma condição de pagamento justo e leal com o aluno. Como que é feito o sistema pedagógico da Unopar, inclusive o material didático também? O aluno vem ao polo uma vez por semana, então nesse encontro presencial ele assiste o momento que é a teleaula transmitida ao vivo para todo o Brasil. E o segundo momento é a sua aula-atividade, onde ele pratica juntamente com o apoio do professor local ele aplica toda a atividade, todo o conteúdo que foi dado durante a teleaula. O nosso material é composto lá na nossa universidade, no campus da Universidade em Londrina, no Paraná. Então os professores conteudistas preparam todo o material e enviam para os polos, para os tutores presenciais aplicarem, para os alunos e assim desenvolver as aulas durante todo o curso. Como que é o processo de formação dos alunos da Unopar? No EAD, a responsabilidade pela aprendizagem é do aluno, ou seja, o aluno se torna mais autônomo com esse modelo. Ele tem atividade todos os dias da semana, só que o grande diferencial do modelo presencial para o modelo do EAD é que o aluno faz o seu horário, o aluno faz a sua agenda. Então a educação se adapta à realidade de cada aluno. Ele se organiza naquele dia, uma vez por semana, junto com o seu tutor, ele pega o conteúdo principal daquela disciplina que ele está cursando naquele momento e desenvolve nos outros dias da semana, com web-aulas, com biblioteca virtual, com outras atividades, com livro-texto, o aluno recebe um livro por disciplina, então ele tem um conteúdo vasto para poder fazer. E o mercado de trabalho hoje, ele já responde muito bem com isso. E você, sabe a importância de uma faculdade de renome como Unopar para juiz de fora? Não só juiz de fora, mas a região ganha, né? E dessa forma a gente parabeniza a instituição por ter escolhido a nossa cidade para inaugurar mais um polo educacional. E juiz de fora ganha na competitividade com os municípios da região, oferecendo mais espaço para o ensino, para os estudantes. Então, para nós de juiz de fora é um privilégio, uma alegria muito grande receber mais uma instituição importante de ensino, conhecida nacionalmente na nossa cidade. A gente fica muito feliz por isso. E aí, gostou do nosso vídeo? Então não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo e dar um like. Compartilhe também nas redes sociais. Até a próxima! E aí, eu vou te dizer uma...